Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês estão? Olha, gente, como o meu cabelo tá bem bonito. O vídeo de hoje, a gente vai inaugurar uma saga de limpeza aqui neste canal. Hoje, gente, eu vou tirar uma boa parte, né, da minha tarde, pra eu organizar e limpar todo esse rec aqui, hack, né, não sei como vocês falam, aqui dessa sala. Vou mostrar pra vocês a situação que tá. Quero fazer um limpa, tirar também as coisas que eu não uso mais e tudo mais. E aí hoje também, aí hoje também eu quero limpar e organizar todo o quarto, aí eu vou gravar aí um outro vídeo pra vocês. Mas eu ia fazer organizando a sala e a cozinha, mas é porque na cozinha só tem só uma vasilha e um prato. Mas aí eu posso fazer com vocês organizando aqui o sofá, né, porque tá um pouco bagunçado. Mas a cozinha em si tá organizada, eu não vou fazer um outro vídeo mais organizando os armários, tirando as coisas que eu não uso mais, sabe, essas coisas assim. Mas vou mostrar pra vocês agora a situação que está aqui esse rec dessa sala. Gente, tá feio, viu? Eu só fui atumutuando coisa, tipo, jogando uma coisa pra cima da outra e virou esse estado aqui, essa bagunça. Gente, começando a chover, olha. Eu queria estar deitadinha ali naquela cama que tá cheia de coisa pra arrumar, né? O que eu vou fazer? Arrumar essa estante agora, nesse climinha de chuva. Mas bom que depois que ficar tudo arrumadinho, aí eu vou ficar de boa pra poder descansar. Até porque hoje é sexta-feira, né? Cansada. Vou mostrar pra vocês agora o que tem aqui na minha estante. Essa é a minha estante. E nossa, que papel de parede bonito esse aqui do Chromecast. Mas essa é a minha estante. Gente, que bagaceira. Olha isso. É, minha avó me deu e ela já tá meio, sabe, velhinha, ó, inchada. Mas super minhas necessidades e é ela que eu vou continuar usando. É, ou comprar outra, ou até fazer o painel ali pra pendurar a televisão. Vou fazer agora um mini tour para vocês. Aqui em cima tem muitas bagunças, podem ver. Nada que tem que ficar aqui em cima. Isso aqui foi que minha irmã me deu de aniversário, gente, lindíssimo. E tinha vários ouros brancos, aí eu fui comendo essa semana. Ele é muito lindo e eu quero colocar em algum lugar. Não quero jogar fora porque eu amei esse presente. Aqui também, em cima, né, tem esse negocinho que era de doces. Aqui tem uma fita de LED que tem que arrumar ela, que ele acabou que nem tô usando ela. Então tá uma bagunça, ó. Tem o moldem. Eu não queria que ele ficasse aqui, mas infelizmente ele não alcança até o chão. Porque esse cabinho aqui, ó, ele é muito, muito pequeno. Então, quero deixar aqui em cima o mínimo, sabe? Aqui na parte de baixo, vou mostrar pra vocês. Aqui nessa parte tem de tudo um pouco. Milhares de contas. Ó, as contas que eu pago e as contas que eu não pago ainda. Vou só jogando aqui. Tem esse aqui do Washington brasileiro, que eu fui no show dele e ganhei um CD dele. Muito bom. Aí aqui nessa parte, ó o tanto de teia de aranha, gente. Vocês não conseguem ver. Muita teia de aranha. Inclusive tá todo inchado aqui, ó. Mas futuramente eu quero trocar, né, como eu falei pra vocês. Aqui nessa portinha, tá uma bagaceira. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, tem várias bagunças. Deve ter muita, ó, aranha, tá vendo? Porque acabo não usando aqui. Tem uns livros, tem cartas. Tudo coisa inútil. Jogo, olhar atrás. Então, vou limpar e organizar tudinho com vocês. E essa parte de cá é meu mini barzinho. Olha como tá bem empoeirado. Mas aí eu vou mostrar pra vocês a ideia que eu quero. Eu quero dividir e colocar os dois barzinhos, assim, dos dois lados. Desse lado eu quero deixar vinho. Como só tenho esse vinho, vou deixar só, por enquanto, vinho e vodkas. Como tem só esse vinho e esse aqui, ó, esses dois vinhos, eu vou deixar esses dois com essas duas garrafas de vodka. Aí quando eu comprar mais vinho, eu vou transferir as garrafas de vodka pro lado de cá, que vai ficar os whisks. Tá bem, bem, bem bagunçado. Aí vamos organizar juntinhos agora, rapazes. Vou colocar primeiro uma musiquinha na televisão. Música 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 Prontinho, babies. Tirei tudo. Uma mosca morta ali, ó. Tá aqui vendendo ontem. Aí ela morreu. Eu procurei ela, agora eu achei onde ela caiu, ó. E aqui o resto é lixo. Olha como tá de poeira. Vou aproximar pra vocês verem. Olha como tá, gente, de poeira. Olha aqui, ó, moldem também. Olha aqui na televisão, aqui atrás. Eu vou deixar vocês aí pausadinhos, paradinhos, que eu vou passar agora um paninho. Vou mostrar os produtinhos que eu vou usar. Primeiro, pra higienizar, vou passar um paninho com o álcool. E depois eu vou passar um paninho com esse uau aqui de perfumes, que ele é bem cheirosinho e limpa bastante. Eu amo esses dois, essa combinação. E depois eu vou passar um paninho com o álcool. Vou narrar agora um pedacinho pra vocês. Gente, eu amo quando minha casa tá organizadinha. Mas eu vou confessar pra vocês que ultimamente eu não tô conseguindo manter ela tão organizada assim. Não sei se é porque minha rotina tá bem puxada e eu acabo tendo que fazer muitas coisas. E vou deixando a casa sempre pra depois. E quando eu vou sujando, tem coisas que eu não vou arrumar logo na hora que eu bagunço. E aí vai só piorando, sabe? Acumulando, juntando uma coisa com a outra. E quando eu olho, tá um fuso aí. Mas só de limpar e organizar o ré que ficou outra coisa. Já deu outra cara aqui. Eu vou terminar de organizar aqui a casa também pra ficar bem perfeito e clean. No geral, eu geralmente gosto de limpar e organizar a casa, sabe? Mas ultimamente a gente tá sendo muito difícil pra mim. Até pra lavar louça, sabe? Acho que é porque eu tô muito cansada também. Eu queria, né, logo minhas férias. As minhas férias estão marcadas pra julho. Tá um pouquinho longe ainda. Mas eu vou conseguir me organizar porque eu quero viajar e quero gravar tudo pra vocês. Olha, já tô querendo organizar as minhas gravações das férias de vários meses pra frente. Mas é assim mesmo, porque eu vou gravar. Então eu quero registrar todos os momentos da minha vida. Gente, se desse, eu gravaria e postaria, tipo, 24 horas do meu dia sem cortes e nada. E pra mim, o intuito do meu canal, além de inspirar, né, de mostrar minha vida pra vocês. E, né, alcançar várias pessoas, é ainda deixar registrado a minha vida. Pra lá na frente, sabe? Eu assistir os meus vídeos de agora, igual eu faço com os meus vídeos de antigamente. Ver, sabe, quando a gente evoluiu. Até pra guardar como lembrança mesmo. Vários momentos importantes e especiais estão aqui no meu canal. E eu quero que fique guardado aqui pra sempre. Porque vez ou outra, gente, eu abro o canal e assisto os vídeos. E me dá uma sensação tão boa. Igual o meu canal antigo. Pra quem não sabe, eu tinha um canal, né, que o nome também é Nanda Rolenberg. E se você pesquisar e ir lá pro fundo, vocês vão achar esse outro canal. E fica aqui os meus vídeos pra ajudar vocês. Me ajudar também, porque às vezes eu não tô em um momento tão bom. Aí eu vou lá e assisto um vídeo meu, aí já fico bem melhor. Porque eu também sou minha fã, então eu também gosto de assistir os meus vídeos. Gente, sério, às vezes eu falo, ah, quer saber, vou assistir um vídeo. Quando eu olho, eu assisto uns 4, 5. Eu amo assistir os meus vídeos. Agora que eu já falei demais, eu vou deixar um trechinho agora com música pra vocês. Verem eu terminando, né, de limpar, tirar a poeira e eu limpando as garrafas. E aí Tchau. E toda aquela bagunça ali de contas, essa bagunça aqui, eu tenho que arrumar esse meio ali ainda. Olha o ar de paz que deu, porque eu organizei tudinho já, agora eu vou arrumar aquilo ali. E o bom que eu já seleciono ali o que eu quero, o que eu posso jogar fora, vou tirar tudo ali de dentro, só falta aquela parte ali e reorganizar isso ali, isso daqui. Tchau. 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 que eu ia deixar, às vezes, Minofis, velho barreiro ali, o Martini e aqui o vinho Delgrano. Aí, quando eu for comprando mais, eu vou transferir as vodkas pro lado de cá. Ou não sei, vou pensar. E aqui dentro, ficou dessa forma, bem mais organizada. Deixei ali todos os meus documentos, videogame, jogos, e ficou assim. Nem parece o mesmo armário, né? O mesmo rack. Aí, eu vou tirar esse fio aqui agora, que é lá do computador e depois eu vou afastar o rack um pouquinho mais pra cá, pra tentar grudar mais aqui, entendeu? Depois, eu quero comprar um jarrinho pra botar aqui um jarrinho com uma plantinha aqui, ó. Mas aí, eu vou afastar pra cá porque nos próximos vídeos, não sei se vai ser no próximo ou no depois do próximo, eu vou mudar esse armário aqui de lugar e mudar a geladeira. Então, vai mudar um pouco o ambiente pra ficar mais espaçoso e melhor aqui dentro, né? Aqui dentro. E aí, vocês vão acompanhar tudo. Gente, ficou muito bom, amei. Aí, tudo organizadinho, olha. Inclusive, eu deixei anel aqui, pra se você não for inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo pra me ajudar. Amei, né? Organizar junto com vocês. Eu gosto de organizar com vocês porque, tipo isso, era uma coisa que eu tava procrastinando muito, enrolando, sabe? Falando, vai, depois eu faço. Semana que vem eu faço. E acabava que nem fazia, só ficava ah, depois eu faço, depois eu faço. Aí, eu gravando pra vocês, além de ficar mais fácil e mais leve pra mim, porque eu amo gravar pra vocês, eu ainda faço, sabe? Sem ficar procrastinando. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Eu amo coisas de organização. Acredito que vocês também. E aguardem que os próximos vídeos também vai ser de organização, mas vai ser do quarto e daqui da cozinha. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.